E quando eu me vi No meio do vale eu já estava Com dores E aflições Mas eu te digo, minha filha Não pare de louvar Pois neste vale eu estou contigo Basta me adorar O inimigo até me afrontou Dizendo que eu não ia conseguir Mas pra vergonha dele Eu cheguei aqui No meu vale eu cantei Cabelos caindo Mas cantei O dores no covo Mas cantei No meio da pronta Mas cantei Gimioterapia Mas cantei Mesmo enjoada Mas cantei Precisava de cura Mas profetizei E quando pensa que não Do vale ele me tirou No meu vale eu cantei Cabelos caindo Mas cantei Com dores no covo Mas cantei Com dores no covo No meio da pronta Mas cantei E meu terapia E meu terapia Mas cantei E meu terapia Canta Na tua cidade E grita Seja mulher sábia Louva Que no teu vale Meu Deus vai entrar Tu louva Deus entra Tu canta Deus se movimenta Tu desce Deus aparece Tu vigia E Deus se apresenta Na fornalha Não te queima Na prisão Não te segura Não Em frente ao mar Deus abre esse mar E se ele não abrir Por cima Você vai passar O sol Eu seguro o sol O vento Eu paro o vento A tempestade Eu tô no meio dela Eu diga canta E tudo se acalma Leão Eu fecho a boca do leão Fofoca Não te atinge não Nesse vale Você tem que cantar Pra Deus tirar você de lá Tu louva Deus entra Tu canta Deus se movimenta Tu desce Deus aparece Tu vigia E Deus se apresenta Na fornalha Não te queima Na prisão Não te segura Não Em frente ao mar Deus abre esse mar E se ele não abrir Por cima Você vai passar O sol Eu seguro o sol O vento Eu paro o vento A tempestade Eu tô no meio dela Eu diga canta E tudo se acalma Leão Eu fecho a boca do leão Fofoca Não te atinge não Nesse vale Você tem que cantar Pra Deus tirar você de lá 거 Vou te falar Eu tô no meio hrão Que ganho Grar Essa coisa